Boa tarde meninas, somos da Confederação Brasileira de Letras e Artes e da Sociedade dos Poetas Jandaízes. Vocês muito têm nos prestigiado. E como nós estamos divulgando a cultura, gostaríamos que vocês lessem um trecho qualquer aqui de um pequeno poema para ajudar a divulgar essa cultura. Boa tarde. Lê? Pode ler. Quando mãos desligadas, deslizam por corpos frutos, deslumbram-se aos pés dos corpos poucos. Quem que é a autora? Conceição Gomes, Curitiba Paraná. Muito obrigada. Pode ficar. E não se esqueça, hoje nós temos uma peça teatral. Os três mosquiteiros, às 20h, às 8h, ali no teatro, entrada franca. E contamos com a presença de vocês. Tá bom? Falou.